É o F*** do Sul do Complexo Salomão e o Relíquia Tshabu, Tshabu, Tshabu Botafogo e o LD Tshabu, Tshabu Mano Dom e o Mano Nana Tshabu, Tshabu Seu Budão Tshabu O Rajado e o Doguinha Tshabu, Tshabu Olha a tropa do complexo passando Aqui do complexo, aqui do complexo Chamou, chamou, pro duelo Vai começar um duelo de dançarinos Os moleque do complexo Joga o fuzil pro alto, joga a pistola também Quando toca essa é foda Quando toca essa é foda A data é bandido, 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 bandido Dança a data é bandido, bandido, bandido Dança de G3 e de melhota Pai de latim, de latim, de latim De xaban, de xaban De xaban, de xaban É o furo do sul do complexo Salomão e o religião Botafogo e o LD Mano Dom e o Mano Nana Seu putão O rajado e o doiguinha Olha a tropa do complexo passando Aqui do complexo, aqui do complexo Chamou, chamou pro duelo Vai começar um duelo de dançarinas Os moleque do complexo Joga o fuzil pro alto, joga a pistola também Botaria na canita Quando toca, essa é foda Quando toca, essa é foda Até bandido, 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 bandido Dança, até bandido, bandido, bandido Dança de G3 e de melhota Lá de latim Lá de latim, lá de latim Têm um tênu 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 Gente antigo Tchau, tchau, tchau